Não me lembra como está se não achou pra mim Sempre existo no momento a tua dor No outro lado, no outro lado Eu sou chão da minha roupa Eu te amava, eu não ia acreditar Não adianta existir, eu não ia acreditar Mas estrangeiro, eu não ia acreditar Se eu for pra mim, eu posso ajudar Eu não ia acreditar Se conseguir, eu não ia acreditar Eu não ia acreditar Eu não ia acreditar Se conseguir, eu não ia acreditar Se conseguir Eu não adianta existir Eu não adianta existir Essa disciplina não vou mais acertar Que eu adianto, eu não entendi Que eu não vou mais Suas manchas sempre estão aqui E o desastre para mim Só que está aqui Só que está aqui O que está aqui Nós escolhamos, nós escolhemos E esse é minha licença A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL